Meio dia e 39, boa tarde pra você. O Ação Imediata está de volta e nós vamos agora falar do protesto Crueldade Nunca Mais. Ontem, pessoas ligadas à proteção dos animais de todo o Brasil participaram da segunda manifestação Crueldade Nunca Mais. Em Rio Claro, as entidades protetoras de animais, cuidadores, juntamente com o AOAB e o Centro de Controle de Zonose, também promoveram a manifestação aqui em Rio Claro. E o objetivo, lutar por apenas, por uma tranquilidade, uma participação maior da sociedade, com penas mais rigorosas para aqueles que realmente, porventura, maltratem os animais. Bota a imagem na tela agora. Essa foi a segunda manifestação Crueldade Nunca Mais em Rio Claro. Durante a manhã de domingo, as pessoas se reuniram no Jardim Público para dar apoio às reivindicações desse movimento nacional. A proposta é que o projeto de lei que aumenta as penas dos crimes contra os animais que está contemplado no novo Código Penal seja aprovado. Nosso objetivo é o aumento de penas para os crimes cometidos contra os animais do PL 236-12, que é o projeto de lei que está lá já para ser aprovado. E eles querem que haja uma regressão dessas penas, mas a força da população vai mostrar que a gente quer mesmo que mantenha as penas maiores para esse tipo de crime. No encontro, eles também participaram. A paixão pelos animais é tamanha e seus donos capricharam no visual dos pets para a manifestação. Tudo isso para mostrar para quem estava no Jardim Público e no centro de Rio Claro que os animais precisam ser respeitados. Respeito que pode começar com uma simples castração. Nós temos um programa de castração gratuita, é só a pessoa ligar na zonose e agendar, né? E ter o resto da vida, ter sossego e ter o animal. Quando ela decidiu ter um animal, ela com a castração vai terminar os 15, 16 e até 18 anos que vive um animal com aquele animal. É a responsabilidade desde o comecinho. E o Claro também está recolhendo assinaturas para que a cidade tenha um departamento de direito dos animais. Esse trabalho seria em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente. E hoje a comissão está trabalhando em cima de um projeto de lei que foi entregue na prefeitura para que seja criada uma política pública de proteção animal que hoje a nossa cidade não tem. E estamos também com o abaixo-assinado que vai ser entregue também essa semana na prefeitura, porque nós queremos que seja criado um departamento de proteção animal dentro da prefeitura, já que é obrigação do poder público zelar pelos animais. E depois de preparar os cartazes, os participantes caminharam pelo entorno do jardim público. O que os organizadores querem com essa manifestação é que os animais, assim como as pessoas, tenham seus direitos respeitados. Que a punição para quem comete um crime contra um animal seja rigorosa. No caso de animais de grande risco, no caso de fêmeas no cio, a gente não tem para onde levar, então a gente acaba contando com lares temporários. A questão dos animais atropelados, abandonados com doenças ou idosas, a gente também não tem para onde levar. A gente acaba também tendo que acolher com lares provisórios, que acaba tentando a adoção e a gente acaba conseguindo a adoção nesse ponto. Mas que está muito difícil porque são muitos casos, tanto de maus tratos também, que é o que a gente está lutando hoje, para acabar com esses maus tratos, para educar a população, que os animais sentem dor, sentem medo, eles precisam ser respeitados como seres que são. Se você quer participar também deste movimento e assinar a petição, entra agora na página da internet do movimento. O endereço é esse aqui, olha, www.crueldadenuncamais.com.br. Além de assinar a petição, você ainda pode conhecer mais detalhes deste trabalho. Ou qualquer dúvida, a OAB, a quarta subseguição, a nossa OAB Rio Claro, também te dá todos os detalhes que ela está amparando todo esse trabalho legalmente. Vamos falar de um problema que está hoje causando um imenso transtorno para os moradores do bairro Sobrado. E olha, não é a primeira vez que este assunto é mostrado aqui, no Acê Mediata. Mas nós estamos aqui para isso, né? É para colocar o seu problema na nossa tela aqui do Acê Mediata, onde nós vamos tentar chamar a atenção das autoridades sempre. Então vamos agora conferir esta reportagem. Para tentar amenizar as dificuldades, Dona Leonice não encontrou outra saída. Teve que, de forma improvisada, construir uma passagem que liga sua residência ao outro lado do bairro. Ali eu fiz para poder ir para a cidade, levar para o médico, sabe? Porque ele fica doente, eu tenho que levar no médico. E eu passo as crianças também, que vai pegar perua. Marrer os bambus, um arame, sabe? Passa em cima do pau, assim que está caído em cima do rio. Passa. Não é perigoso? É perigoso. Quando chove não pode passar, né? Porque fica cheio, né? Aí é mais perigoso ainda. Por ali todos se arriscam. Até seu Alcides, que aos 81 anos, não esperava ter que passar por isso. Nós necessitamos da imprecisão. Isso aqui é urgente, gente. Isso aqui era para estar pronto há muito tempo isso aqui. Eu não acredito nisso, porque vocês falaram para mim. Não tem dinheiro para fazer isso aqui? O município recebe uma verba do Estado para a construção das estradas ruralais. Cadê esse dinheiro que não faz isso aqui? Isso aqui é prioritário, gente. Isso aqui não é brincadeira. Vocês estão brincando com coisa séria, gente. A ponte da estrada do Sobrado está caída desde março deste ano. De acordo com os moradores, até agora nada foi feito. O sentimento é de abandono. Eu tenho que andar oito quilômetros para vir e condução, gasta bastante. Não tem como passar para cá, né? Precisa de uma emergência, cai de cavalo, machuca, tem que dar a volta. Depende de socorro. Dá a volta de cavalo, tem que dar a volta pela pista. A gente precisa de um filho descer para cá, família descer. Não tem como passar. Eu acho que é uma pouca vergonha. Devia o pessoal olhar mais para a parte rural, né? Dar valor mais, porque a gente trabalha honestamente aqui. Levanta às cinco horas da manhã, vai embora às oito horas da noite. Passar nessa pista, o perigo que é, né? Já houve acidente na pista, já. Está prejudicando quem trabalha aqui, quem depende dessa estrada para estar vindo para cá. Ou trabalhar, ou a perua que faz a recolha dos alunos para a escola. Por este acesso interditado, seu Alcides teme perder produção. Não consigo passar com o trator aqui, porque se eu for passar para a pista, eles mudam, não prendem. Aqui é o meu caminho. Não tem para onde passar. Eu preciso do trator no sítio urgentemente. Se eu passasse mês aqui, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer no sítio. E depois quem é que vai pagar o meu prejuízo? E a última resposta que nós tivemos da prefeitura, referente à situação desta ponte aqui da estrada do Sobrado, eu vou até ler ela novamente. Olha, está aqui em minhas mãos. Nós divulgamos esse retorno no Programação Imediata no dia 16 do mês 5. E falava o seguinte, que o processo de compra das madeiras estava em tramitação. E por isso, ainda não dava para estabelecer uma data para início da obra. E também falava que seria feita por uma equipe própria da Secretaria de Obras, assim que o material fosse comprado. Lembrando que nós já estamos no mês 8. Então, já fazem aí quase 6 meses que toda a população, toda a comunidade aqui deste bairro, sofre com esta situação. Ontem mesmo, eu falei com eles lá na prefeitura, falaram para mim que disseram que vieram aqui limpar isso aqui, está tudo limpinho. Eu tinha vindo duas horas antes aqui, eu falei para o rapaz, isso é mentira, não foi, não foi, foi eu que fui lá, está limpo lá, eu levei máquina, e pô, falei, rapaz, pô, tive lá, gordo e pouco, não está limpo não. Ele testou que estava limpo, estava limpo, e estou aqui com a reportagem mostrando que aqui não tem nada limpo, é só mentira. Realmente, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura para saber como estão essas obras e por que elas ainda não começaram. A resposta enviada foi a seguinte. Os materiais para construir a ponte já foram adquiridos e a prefeitura aguarda a liberação das licenças ambientais da CETESB para iniciar a obra. Aí está. Lembrando a vocês, rapidamente, quero só dar um tópico que hoje eu coloquei a matéria no jornal meu, sete da manhã no rádio, onde tem dois artigos importantíssimos. Canotilho está no Brasil, falou do meio ambiente da linha espetacular jurídica. Então, todo o meio ambiente deve ser feito, deve ser preservado, colocando em riscos os direitos já adquiridos pelas pessoas por suas propriedades. Como tal, também Ives Gandra, num dos artigos da Constituição, garantiu a mesma proporção. Então, eu peço ao senhor aí que procure realmente um advogado de um médio conhecimento da cidade e entre com recursos. Isso aí tem que ser feito urgentemente e essas respostas não vão amenizar e a gente tem mais aí que tomar uma providência. Eu fiquei estarrecido com essa matéria que nós apresentamos. Será que não choca as autoridades do município? De um modo geral, não sei quais nem quem, mas é de competência fazer um trabalho digno para vocês. Aonde se viu isso? E, olha, não tem jeito. O meio ambiente está ali, a segurança está ali, mas o direito adquirido da sua propriedade no local, ele assegura pela Constituição o sistema mais exato. E essa parte eu tenho acompanhado mais que vocês imaginam. Então, é meramente um descaso essa matéria, deixando desse jeito esse pessoal. Se alguém por aí quiser discutir o assunto, as suas ordens é só me ligar. Você imediata faz um rápido intervalinho e eu volto daqui a pouquinho com outras informações para você. Fique ligado aqui na TV Claré.